O presidente do Parlamento Europeu tentou salvar o acordo comercial com o Canadá um dia depois de a oposição da região belga da Valónia ter impedido que os responsáveis europeus aprovassem o CETA. Este sábado, Martin Schulz reuniu-se com a ministra do Comércio Internacional do Canadá e depois com o chefe do governo da Valónia, Paul Magnette. Há ainda algumas pequenas dificuldades entre nós, europeus. Não o devemos esconder. Não estou aqui para criar problemas. Estou aqui para procurar assegurar que temos tratados com um nível de proteção em matéria social de serviço público, em matéria de ambiente, com um nível de garantia jurídica que seja o mais elevado do mundo. A meu ver, não há qualquer problema que não possamos resolver. Estou muito otimista que vamos encontrar soluções para o CETA que vão ainda melhorar um projeto de um tratado internacional de comércio que já é muito, muito bom. A organização Greenpeace tem-se manifestado contra o CETA preocupada com os tribunais arbitrários para resolver conflitos entre as empresas e as administrações públicas que considera otorgar privilégios aos investidores estrangeiros.